O que é o Sérgio? Pense Jornal, que é Jaraguá do Sul Sou Agro, que é o Paraná Tempo e Dinheiro, o Brasil Marcou no Esporte Floripa, o Peter E Veja o Mar Então não deixe de acompanhar o nosso canal E os outros também, se inscrever e dar o like A Segna com seu GPS Agrícola É uma importante ferramenta a pome do campo Onde se a pessoa disser que viu a propaganda Aqui no Canal do Tempo, terá direito ao desconto Segna com seu GPS Agrícola Uma empresa catarinense brasileira De atuação na América Latina Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado Melhor custo-benefício E 100% nacional Compatível com 15 sessões Instalação simples Compatível com piloto automático Segna E atualização gratuita Segna O seu GPS Agrícola Vamos aqui ao comportamento Para as próximas semanas Nós temos aqui De 8 de agosto a 7 de setembro Chuvas abaixo do normal Em toda essa região Então nós vamos ter esse episódio de chuva agora No dia 7 E talvez alguma coisinha ainda no dia 8 E alguma coisinha no dia 9 Então de agora pra frente volta a secar de novo Que é normal Então nessa época do ano Toda essa área central do país Fica com pouca chuva Aumenta um pouquinho aqui na região do Amazonas Um pouquinho a coisa aqui em Rondônia No sul do Pará Volta a ter alguma chuvinha aqui no leste Entre a região do Pernambuco Paraíba Alagoas Sergipe E essa parte leste da Bahia E toda essa região aqui fica mais seco Então aqui continua Pelo menos até começo de setembro Com tempo mais seco Na temperatura Também está indicando o que? Temperaturas que vão ficar mais ou menos Abaixo do normal aqui Pode ser uma, duas ou três friagens Que vão atingir além da chuva E nessa área aqui fica mais quente Tanto aqui vai ter frio Como aqui vai ter calor Aqui o calor predomina mais Aqui as temperaturas agradáveis Predominam um pouco mais Mas podemos ter nessa região aqui Já está tendo né Alguns episódios de temperaturas aí De 35 a 40 graus Não dá para descartar E muito pontualmente Passando dos 40 Então nós estamos dentro do verão térmico Nessa área aqui Tocantins, Pará Leste do Mato Grosso E parte de Goiás Aqui a influência das altas Que estão aqui no Oceano Atlântico Jogando umidade Um ar mais frio Pegando aqui a área de Minas Espírito Santo A Bahia Boa parte aqui do Nordeste Ficando mais friozinho aqui na Sealba Como vem acontecendo Tem tido temperaturas até baixas De madrugada amanhecer E aqui também Por causa da influência De massas de ar frio Mais continentais Algumas entram aqui Trazendo essa friagem Como nós estamos tendo agora Essa semana Essa friagem O pessoal tem que ficar atento Em relação a essa mudança Brusca de tempo Em relação aos animais Seja de criação Ou animais comerciais E a própria população também Com essa mudança Seja de regiões como Cuiabá, Campo Grande Porto Velho Ali na Bolívia Paraguai Que de uma hora pra outra Sai do calor pro frio Em questão de um, dois dias Depois volta pro calor de novo Pode até ter geada Em algumas áreas aqui No final dessa semana Aqui no sul do oeste de Goiás Um frio mais forte aqui em Minas Também, norte de São Paulo Toda essa região aqui Vai ter uma friagem boa Nessa semana Com o final de agosto Setembro Começa aquela mudança Que a gente está imaginando A chuva atrasa Nessa região aqui Entre Bolívia Centro-sul do Mato Grosso Centro-sul e sudoeste de Goiás Mato Grosso do Sul Norte de São Paulo Triângulo Mineiro Área do Café Cerrado e Café do Sul de Minas São Paulo também E aqui na parte norte de Goiás A metade norte do Mato Grosso Rondônia Amazonas Pará Tocantins Norte de Goiás Oeste da Bahia Partes do Mato Piba Podem ter as primeiras Ocorrências de chuva Ao longo de setembro Como aconteceu no ano passado Aos pouquinhos A chuva vai começando A aparecer Um pouco mais cedo Então Especialmente nessa aqui Já tivemos uma boa chuva Ontem e hoje Então não dá para descartar Que vai Chegar um pouquinho mais cedo Não aquela chuva ainda Que dê garantia De um plantio Mas já pode De repente Iniciar um plantio Um pouco mais cedo Então vamos torcer Que isso aqui se mantenha Nas próximas atualizações Ali da metade Do mês para frente Nós teremos uma ideia melhor Nesse sentido E aqui No leste da região Nordeste Também A chuva continua Mais significativa No Pernambuco A região da Sealba O Cisal O litoral da Bahia Nordeste de Minas Espírito Santo A área do café Aqui do Espírito Santo Pode começar Uma situação melhor Do que o próprio café Aqui no sul de Minas E São Paulo No nordeste De Minas Gerais Também Poderemos ter alguma chuva Antecipando o norte De Minas E o oeste da Bahia Isso pode ajudar Bastante ali A própria região De Irecê também Na parte da temperatura Nós temos aqui Nesse final de agosto De setembro Continua Algumas entradas De frio Que podem chamar Atenção Alguma friagem Diminui um pouco O calor Mas continua quente E continua mais frio Que o normal Aqui Isso vai ajudar As instâncias De cidades Que dependem do frio No nordeste A venda De bebidas Quentes A gastronomia A parte De A parte Vamos dizer assim De Como se diz De vestuário Seja ali na região Da Bahia Seja ali no São Paulo Nas Serras De Capixaba Na Serra Da Mantiqueira Aqui até mesmo Algumas friagenzinhas Aqui na parte Do Mato Grosso do Sul E nessa área aqui Predomina o calor Mas vai ter frio também Então alguns episódios De frio Vão marcar Porque aqui É verão Com invasão de frio Essa é a diferença É um período seco Onde faz muito calor Durante a tarde Mas dá um refresco Bom de manhã cedo Alguns episódios De vento forte No litoral Por causa da massa De ar frio aqui Alguma chuva Como está indicando lá Com mais intensidade Tem que ficar bastante atento E aqui Da mesma maneira Alguma chuva Alguma mudança brusca No tempo E aqui o calor Predomina mais Mas não livre De algum frio Fora do padrão E nessa parte norte Aqui A chuva chegando mais cedo Como a gente vê Nesse mapa aqui Vamos ver se mantém Entre a região Do Mato Piba Tocantins Norte do Pará Do Mato Grosso Sul do Pará E Rondônia E aqui embaixo A chuva pode atrasar Tanto a qualidade Da pastagem Quanto também Atrasar o plantio Da safra de verão No comecinho Meio de setembro É esperar Primeiro esperar As primeiras chuvas E dentro dessas primeiras chuvas Pode vir aquelas ocorrências De trovada Com graniz e vento Alguns temporais de primavera Que não dá para descartar Nesse sentido Então que a gente consiga Ter aí uma boa Uma boa saída De inverno Primavera Para que o pessoal Possa ter Um bom início De plantio Da safra de verão Vamos estar sobre a situação De laninha Isso continua Amanhã vai ter o vídeo Da laninha Mas continua indicando Uma laninha moderada Até forte Em alguns momentos Então não deixe Se inscrever Acionar a notificação Aqui tem os diversos Vídeos da nossa Tem aqui do Peter Que foi feito ontem Os três aqui Então 15 dias Hoje é estendido Laninha 15 dias Estendido Laninha 15 dias E aqui tem os nossos Canais parceiros Sendo que o Peter Também tem Onde ele atualiza Segunda Quarta e sexta Vamos torcer Para que realmente O homem lá em cima Colabore um pouco Vai ser um ano complicado Em alguns locais A chuva chega mais cedo Em outros um pouco mais tarde Da Climaterra Ronaldo Coutinho Voltamos amanhã